Hoje trago uma marca de luz de cabeleireiro, a Carestase. A Carestase tem vários tipos de leave-in com proteção térmica. Por vezes é difícil perceberes qual é o indicado para o teu tipo de cabelo. O teu cabelo pode estar dadificado por utilizares ferramentas de calor e não utilizares o protetor térmico. Hoje vais ficar a perceber qual é o melhor, mais indicado para o teu tipo de cabelo e qual deles é que deves usar. Eu sou Ana Sofia, sou cabeleireira e estou aqui para te ajudar. Fica até ao fim deste vídeo, pois vais gostar muito. Bem-vindo a mais um vídeo da Chapô Portugal. Vamos começar pelo queratino térmico. O queratino térmico é um creme específico para cabelos indisciplinados. Ele vai-te dar brilho, suavidade e vai-te tirar o frizz. Também é anti-umidade. Ele tem uma proteção térmica até 180 graus. Vai-te proteger quando usares a placa ou o secador. No canto superior direito vais ter todos os links para aceder-te a todos os produtos. para teres mais informação, saberes de preços e poderes comprar se pretenderes. Agora vamos ver o produto. Como podem ver, ele tem uma textura bastante leitosa. É branco. É bastante macio. Quando passas na mão, as mãos ficam mesmo macias. Cheira muito bem e é muito prático de aplicar. Colocas um bocadinho na palma da tua mão, esfregas, colocas no cabelo e depois podes proceder à cegagem com toda a segurança. Agora temos o cima térmico. O cima térmico que é da gama Resistance é específico para cabelos danificados e fragilizados. Quando o teu cabelo está estragado, derivado de madeixas, coloração, do sol, ele é o ideal. Ele vai-te dar brilho, vai-te restaurar completamente a fibra, o cabelo fica super protegido, ele protege também até 180 graus, tem um cheiro maravilhoso e o cabelo vai ficar brilhante, vai ficar saudável. É o ideal para usarem cabelos danificados e cabelos frágeis. Ele também te vai ajudar no brushing, depois vais fazê-lo duas vezes mais rápido. A textura dele é muito idêntica ao outro, eles são todos muito idênticos. Também é branquinho, é um bocadinho mais transparente, pois ele é específico para cabelos mais finos, não te vai pesar tanto. É bastante hidratante, tem um cheiro maravilhoso. Eu pessoalmente que tenho o cabelo fino e madeixas é o que utilizo no meu cabelo, vai-os gostar com certeza. Extensionista térmico. O extensionista térmico é específico para quem quer deixar crescer o cabelo e não consegue. Esta gama é mesmo para quem quer cabelos compridos. O cabelo comprido tem tendência às pontas a ficarem estragadas, a espigar, a ficar fininho e a partir. A gama é específica para isto. Ele contém creatina R e taurina, o que vai restaurar o teu cabelo, as pontas ficam mais preenchidas, mais fortes e consegues deixar crescer o cabelo com mais facilidade. É um gel em creme que tem proteção térmica até 230 graus. Como podes ver é um bocadinho mais espesso do que a cima térmica. Colocas também no cabelo antes de secar em creme. Tem um cheiro magnífico e ajuda bastante a deixar crescer o teu cabelo. Porque ele como te vai selar as pontas e vai-te proteger das ferramentas térmicas, faz com que o teu cabelo cresça mais brilhante e mais saudável. Nectar térmico O Nectar térmico é da gama nutritivo, é específico para cabelos secos. Com o extrato de esteléia real, ele vai-te proporcionar ao teu cabelo suavidade e brilho. É específico para aqueles cabelos mais secos, ajuda-te a desembaraçar e tem proteção de calor até 180 graus. O teu cabelo vai ficar brilhante, desembaraçado e super hidratado. Também é para colocar antes de secar o cabelo. A textura é um pouco mais grossa, porque como é para cabelos secos, é mais hidratante. Também é em creme e é bastante suave. Se tens o teu cabelo seco, vais gostar muito da sensação dele após secares o cabelo, porque ele fica hidratado e bastante leve. Se tens o teu cabelo louro, aclarado, descolorado ou pintado, o ideal para ti é o Cicaplasma. O Cicaplasma é da gama Blonde Absolu, que é específico mesmo para cabelos pintados ou descolorados. O teu cabelo, quando está descolorado, vai perdendo a escama do cabelo, vai perdendo a fibra e vai ficando danificado. Este é o ideal. Ele é à base de ácido hialurónico e de flor de Adalice. Ele vai-te preencher a tua escama do cabelo, vai hidratar e vai-te deixar um toque suave. Ele protege até 230 graus e tem proteção UV, o que é muito bom, porque também vai-te proteger da poluição, da rua e não deixa a tua cor desvanecer tanto. O problema dos cabelos louros é que vão perdendo a cor e ele vai-te ajudar nesse sentido. Vou-te mostrar. Como podes ver, ele é um pouco mais líquido, não te pesa tanto. O tom dele é violeta, ele não vai dar cor ao cabelo, porque esta cor não dá cor ao cabelo. Ele o que faz é que te evita que ele te amarele e protege dos raios solares. É bastante cremoso, é muito fácil de aplicar, o cabelo fica com um cheiro maravilhoso e vais ficar com o teu cabelo protegido do calor, protegido dos raios UV. Preenches-te a escama e ficas com um louro maravilhoso. E agora da gama mais luxuosa da Carestace, cronologista, temos o térmico Regenerat. Ele é específico para todo o tipo de cabelo, também tem proteção térmica até 230 graus, vai-te dar brilho e suavidade. É à base de abicine e vitamina E. Também contém óleo de camélia e óleo de aragão. É antioxidante, é excelente para utilizares todos os dias, pois vai deixar o teu cabelo brilhante e saudável. Podes ver também tem uma textura bastante leitosa. Devido ao seu doseador é bastante fácil de utilizar, pois consegues dosear a quantidade certa para o teu cabelo. Colocas no cabelo, podes fazer o teu brushing normalmente, passar a placa, o que entenderes, e o cabelo fica maravilhoso. Super hidratado, brilhante, saudável e super leve. Eu adoro cronologista. E por último temos a gama Genesis. Da Genesis tens o Defense Thermic. Ele é específico para aquele cabelo que está a partir de estar danificado. Começas a ver aqueles cabelinhos pequeninos nas pontas. Esta gama é própria para isso. Colocas o Defense Thermic antes de esticares o teu cabelo e ele vai-te proteger do calor até 230 graus. O cabelo fica com um toque sedoso e com um brilho acetinado. Fica maravilhoso. Ele é à base de raiz de gengibre. Em spray, como podes ver, é mais fácil de aplicar. Colocas no cabelo, secas o cabelo normalmente e ele protege do calor. Hidrata também o cabelo. Tem uma fórmula mais leve. Funciona muito bem. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Não te esqueças de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para receberes todas as nossas novidades. Se tiveres alguma dúvida, algum comentário, coloca nos comentários em baixo. Nós gostamos sempre de saber. Segue o nosso canal e vê os nossos vídeos. Estamos sempre cá para te ajudar. Se tiveres alguma dúvida, é só dizer-te. Beijinhos, até à próxima. Obrigada. Tchau. 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 Obrigado.